Bom gente, aqui é um trecho, nós falamos aqui da Avenida Tupi, aqui próximo à rotatória do Anjo ainda e só para que você possa ter uma noção da quantidade, do volume da água já no Rio Ligeiro esse é um ponto aqui que realmente a água chega numa velocidade muito forte para a gente ter um barulho aqui, eu vou tirar o fone aqui para ver se você também consegue perceber um pouco aqui aqui é um pouco mais difícil para ter o acesso aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui é um volume da água realmente bastante grande a gente vai mostrando né, porque foi muita chuva, esse é um ponto do Rio Ligeiro veja a velocidade né, a força da água que chega aqui nesse ponto na Avenida Tupi aqui em Pato Branco que estamos mostrando para vocês aqui, esse é o Rio Ligeiro aqui em Pato Branco né realmente uma velocidade considerável nesse trecho aqui nesse ponto aonde nós estamos mostrando para vocês aí foi muita chuva, sem dúvida nenhuma né e aqui a gente consegue perceber a vazão né, a força que ela vem e está enchendo hein, a gente percebe aqui que ela está subindo o nível do Rio Ligeiro também aqui em Pato Branco apenas para registrar aqui também para vocês que nos acompanham nessa manhã a gente vai encerrando aqui até porque já a chuva também está molhando né imagina aí a força dessa água que vem aqui no Rio Ligeiro aqui na Avenida Tupi em Pato Branco nesse trecho aqui valeu gente, um abraço